Oi galera, mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de FTS Hoje não é da FNC Blue É um experimento que eu vou fazer Que tem várias pessoas fazendo Só que não é para a FTS Que é Investir um bilhão Em um time E esse time Que eu vou Investir Vai ser Algum time daqui Aqui tem a série da Masterless Eu posso vir aqui em escritório E posso me demitir Vocês vão falar que eu vou demitir E vou perder tudo, mas eu tenho um save Eu tenho um save da Masterless Então dá para jogar Pronto Agora eu vou escolher Eu escolhi o de Lentude Lentude aí Que já ganhou dos dois Dois maiores do Do Rio Bem-vindo ao comando da nossa equipe Tangefoot Acreditamos na sua capacidade Para trazer muitos tetos para o clube Boa sorte na temporada Aí Os objetivos na temporada Não percam Mais de outros jogos No Brasileirão Chegue pelo menos Até a segunda rodada Da Copa do Brasil E não leve mais de 71 gols No Brasileirão Torneio de Petrobras O objetivo do mês Marcar um gol Não receber mais de 24 horas E no save E Meio campo Ela sentou mais frágil Então vamos aí Que eu tinha que falar com a minha mãe Esse time está bem fraco Galera Está bem fraco Esse time Já vou tocar esse vídeo Eu vou botar Esse cara aqui Esse Yuri Que está no cérebro Então acho que Eu tenho um milhão no clube Eu posso contratar qualquer jogador Primeiro aqui Vamos contratar o Dybala Dybalinha Não sei porque está Aqui na Inter de Meloni Dybala não está Interessado Mas a senhora Não está interessada Então vamos aqui também Brozovich Não quis Agora Pronto galera Brozovich Marcelo Brozovich Realizou com o sucesso Dos exómires médicos E assinou Com a nossa equipe Aí vamos ver Quem a gente encontra mais Vai ser Chances aqui Também da Inter de Meloni Alex Santos Ele era paciente Aqui de Meloni Não está Mas Contratado Agora vamos por time Aqui pelo Brasileirão Na Internacional Vamos ver quem tem mais O que? Mano não tem ninguém Na Internacional O Flamengo Quero alguém do Flamengo Gabi 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 Será que o Gabi vem? Vamos ver Gabi Gabriel Babosa Vindo pro Flamengo Vou botar o Pedro Também Vou botar aqui Tirar uns jogadores Aqui Galera Vem o contrato Tirar esses Aquele Vitor Mendes Aqui Esse Orcas Oscar Luiz Esse Vitor Que é ex-Flamengo E vamos simular Aqui quando Estudiantes De La Plata Espera aí Galera Foi mal aí Galera Que eu parei o vídeo Mais uma vez Minha vó Estava me chamando Para falar Que eu não posso Falar Não Fiquei Metê Contra Minha vida Você contratou Com sucesso A contratação De Marcelo Brasso Vigo Da Internacional De Milano Por taxa De 54 Mil Milhões Você Concentrou Com sucesso A contratação De Alex Do Internacional De Milano Por 51 Também Gabriel Babosa Por 55 Da Senado Adinho Vitor Mendes Vamos ver 910 Está pronto Sem Ruiz Acho que é Ruiz 2 mil Para que isso Então Vamos contratar Por time mesmo Pelo Palmeiras Vamos contratar Aqui É Contratar Todo mundo Que a gente Quero Aqui Gustavo O gol Pronto É do time Do Coringão Vamos ver Aqui Coringão Renato Augusto Renato Augusto Não está jogando E Vai ser aqui Nosso reforço Tricolor Não torço Por Fluminense Mas do apoio Também Porque meus Dois irmãos Tricolor Também Não vou Comprar o Cano Comprar o Arias Mas Vou ter que vender Vou ter que vender Esse Edinho Bom de bola Guilherme Parede E o Chico Mano Esse Chico Está muito ruim Mais jogadores Aqui Esse Capixaba Também vai sair O Darlan O Elton E o Bussanello Simular Aqui a partida 3x1 Quando começar O Campeonato A gente vai fazer O Elenco Bom Aí Quando começar O Campeonato Brasileiro Eu vou Simular Até o final da temporada Vai ser Três temporadas Primeiro Oferta do Volante Elton Aceitando Oferta do Darlan Aceitando Oferta do Chico Também aceitando Estão ficando Com dinheiro E ainda Perdendo os jogadores Para contatar mais Edinho Aceitando Gabriel Aceitando Aí O jogador Chico Foi para o Everton O Ricardo Bueno Foi para O Araguá O Edinho Foi para o Guaraena E o Vitor Gabriel Foi Bom Leude Já vai começar O Brasileirão Mas antes Vamos contratar Nesse patch Tem a Copa Dos Hidratus De FTS Então Eu vou Vem aqui No time Do Eldplay Também Se inscreva No canal Dele E também Na 445 Galera Contato aqui O Rony Que está No time Deles Rony Tá Bem Tento de Overall Não Não quer vender O Rony Não quer Então Vamos tentar O Dudu Do Palmeiras Também Não quer vender Mas Miguel Mods Mano Tem nenhum jogador Bom Sem o Senhor Sem o Celso Sem o Celso Dá uma força Manchester Galera Manchester Let's Tem o Neymar Vamos ver aqui Neymar Veio pro Nosso time Thiago Que lá na série Tá muito bom Também Vamos ver Thiagão Bora Thiagão O nosso time Valverde Tom Quase contratado Agora vem Valverde E o último aqui Que vai ser o Domingues Vamos ver Domingues Domingues Gente Eu vou parar o vídeo Vou mexer no time E assimilar a temporada Valeu Eu vejo vocês no final da temporada Galera Assim ficou o nosso time No gol Felipe Alves Que eu não contatei Nenhum roleiro Nasaga Foster Gustavo Gomes E Domingues O meio campo é todo Aí o resto é Tudo contato Valverde Sanchas Marcelo Brozovic Thiago Renato Augusto Neymar E Gabriel Eu vou simular Galera O Brozovic Ele Ele foi suspenso Então eu vou ter que contratar Um Um Jogador No lugar dele aqui Vou ter que contratar Um jogador bom No lugar dele Vou tentar Cheque Zé Rafael Vocês daqui mesmo Zé Rafael Bora Zé Rafael Bora Eu reiniciei o vídeo Aqui de novo Por causa que Aqui está o resumo Das transferências Do Liderão A gente contratou Neymar Gabriel Brozovic Alex Sancho Gustavo Gomes Aí outros aqui Renato Augusto Vitor Gabriel Aí que saiu do nosso time Também várias jogadoras aqui Pablo Lavareira Foi Flamengo Eu vou ter que contratar o Atlético Galera Voltei aqui Colocado aqui A gente Já está Estou Ferrando Perder Tô Terminando aqui Décimo Quinto Colocado Agora Décimo Quinto Colocado Com Seco Ventura Três Empates Dez De derrotas Vinte Três Marcados Trinta E quatro Sofesos Onze São os Negativos Dezoito Puntos Estatística Do Torneio Não tem Nenhum Nosso Artilheiro Do nosso time Neymar Com sete Mas Está Difícil Está Muito Difícil Para nós Mas Galera Mostrou aqui Que O Eu sou Maluco Galera Eu vou fazer Isso mesmo Vou Chegar Aqui Do meu Tchip Scope Vou Vim no Real Matriz Sabe Que Eu vou Pegar Vou Tentar Pegar O Bezimar Vou Tentar Pegar O Bezimar Eu Sou Maluco Quero Atacrite Aqui Já Estou Tentando De Lá Vocês Vem aqui Rudiger Vem aqui Com o tio Também Rudiger Eu sou Milionário E Vou Comprar Todos Rudiger Vem pro Nosso Time Rudiger Rudiger Vem pro Nosso Time Rudiger Problema Pela Mota Que Passou A Tracks Aqui Aqui Na Rua Que Os Caras São Chato Patrão Não Querem Vender O Porto A Eu Vou Comprar Só Aqui No Salar Tô Nem Aí Tô Nem Aí Papá Papá Ó Outra No Corpo A Pelo Meio Fabinho Meu Bastido Não Vai Passar Nada Você Não Nem Vou Falar Mais Aqui O Alexander Arnold Alexander Arnold Não Quer Vender Vou Ter Que Tirar Os Caras Aqui No Sandrine Vou Ter Que Tirar Esses Caras Aqui Ó Eu Vou Ter Que Tirar Esses Caras Aqui Esses Caras Esse Caras Aqui Que Tá Camila 96 Diagonal Tirar 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 Opa E Pior Também Esse Caras 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 Esse Também Aqui Também Vai Esse Marro Também Vai Também Vai Segura Também Vai Também Vai Também Também Vai Esse Pit Aqui Não Vai Eu Acho Que Tá Bom Tá Bom De Viradores Aqui Dispensados Agora Vou Mexer No Elenco Quero Mezimar Saio Neymar Na Ponta Saio Cadê O Cadê O Nemar Cê Cadê O Nemar Não Nemar Não Perde O Nemar Tad Nemar Aqui Saquei Gabi Gabi Virar Matira Gabriel Tota Na Yurud Zagirão Tan Foster A Vão 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 Sair Aqui Lampar Belho Tá pronto, Jimmy. Está pronto. Aqui eu vou de ir no outro. Pronto, galera. Agora eu sei. Eu não posso fechar nenhuma pra cá. Pronto. Então, galera, eu vou ter que voltar aqui, que eu cheguei em casa e meu irmão já botou música aqui. Mas vamos continuar. Galera, eu vou ter que parar o vídeo, por causa que eu não sei o que eu vou estar descarregando. E meu irmão que tá sem é carregador. Então, vai ter parte 2. Mas não vai ser agora, não. Se gostou, se inscreve no canal, ative o sininho e fui.